Um esgoto a céu aberto tem tirado o sossego da população. Recebemos a denúncia dos moradores da região. Olha aí. A situação aqui do esgoto está terrível. Olha só. Esgoto a céu aberto. Esgoto já há três dias aqui. Olha a situação aí. Se arrasta aí, vai descendo aí. Mal cheiro danado. Pois é, questionamos a Caesb sobre o vazamento de esgoto. Em nota, a companhia informou que não foi comunicada, mas que logo que foi informada aí por nossa equipe, foi enviada ali uma equipe até para fazer a manutenção naquele local para investigar, inclusive, a causa e desentupir e limpar a rede naquela região.